Olá galera, aqui é Game Over, quero mostrar a vocês um programa super legal para você gravar prints, salvar, colocar no Orkut, salvar conversas, senhas, descobrir senhas de amigos e tal, muito legal. Então o Ardamax está aqui para isso, aqui é a página do Ardamax, você quer baixar, você clica aqui em baixar, aí vai já aparecer o download aqui embaixo, aí depois você bota para mostrar seus downloads que você está fazendo, aí você vem aqui, mostrar a pasta onde é que ele está. Ou então você vem direto aqui, setup do Ardamax, só esperar mais um pouquinho. Muito legal. Aqui ó, já está abrindo download, a pasta minha é onde estão os downloads. Alguns downloads que eu baixei, jogos, músicas, programas, etc. Aí eu vou executar, como eu fui direto logo, no setup. Então, está carregando aqui já para efetuar o carregamento do programa, do download que eu acabei de fazer do programa Ardamax. Só esperar um pouquinho. Aqui, apareceu agora aqui, o Ardamax. 3.9, o setup. Você vai, você vai, você tem que selecionar todos esses que vai estar selecionado. Next. Agora, só instalar. Em que lugar você quer, se você quiser ir direto, vai estar lá no lugar certo. Aí, só instalar. Agora, só esperar aqui, carregar. Que esse download já vai estar pronto. Pode. Rápido. Rápido. Obrigado. Como vocês estão acabando de ver, está carregando o procedimento do programa. Só esperar mais um pouquinho, paciência, como eu estou tendo também. Quero ensinar esse programa para vocês que é super legal, vocês irão gostar. Tá quase lá. Tchau. 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 Vou abrir ele agora para vocês. Amém. Vou ver registros. Carregando. Aí, ó. Acabou de abrir aqui agora. Você está vendo. Aqui, ó. Teclas de registro. Aqui tem registro da web. O que você faz. As coisas que você abre. Aí, vão salvando aqui. Nessa página. Aqui já é do MSN. Eu não abri o MSN. Não estou conversando em nada. Mas aqui fica. Aqui fica os registros. As aplicações que você faz. Aqui é. Onde você vê imagens que você faz. Qualquer coisa aqui do computador. E aqui é da web. Você conversando com alguém. Conversando pela MSN e tal. Aqui são as coisas. Aqui você vê em fecheiros. Guarda ou abre. Pronto. Está tudo certo aqui. Obrigado a todos. E até a próxima. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL